Joga galera, beleza? Ah, quer dizer que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez deve só trazer pra vocês mais um vídeo de um jogo diferente aqui no canal Que é Hot News BadCard Galera, e galera, esse jogo é muito legal pra vocês verem pra vocês aqui no canal Bom, vamos filmar o Spide O nome vai ser... Dudu Dudu Continua E se você gostar ainda deixa aquele like desse vídeo galera, porque ele é muito legal Vamos filmar o Spide Vamos aqui no... Precisa muito isso porque é o Mad e o High Game Então ele tá no 15 Vamos aqui no primeiro E o resto é a primeira E galera, esse daqui do... Dead... Dead Row Não é quase galera, mas... Essa daqui do... Quick... Esse... É galera, então bora no primeiro Vamos selecionar o carro agora... 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 Galera... É, tá difícil, não consigo nem falar... Agora eu tenho esse carro aqui mesmo... Galera, é um jogo muito legal... Se vocês gostaram já deixa aquele like, né? Continue... Continue... Boa galera, agora vai começar... A corrida... 3, 2, 1... Beleza... Vamos lá, começou... 2, 2, 2, 1... 2, 1... 2, 2, 1... Ai, não tem o que vai ficar aqui mesmo... 1, 2, 1... 2, 1... 2, 1... 2, 1... E galera, se você não... 1, 2, 1... 1... 2, 1... 2, 2... 2, 1... 2, 1... Eu vou configurar ele aqui... Eu vou configurar ele... 2... Boa... Aí vocês... Vão... 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 Está configurado... Então... Por isso... E aí a gente está... Acho que no primeiro lugar... Boa galera... Aí a gente vai tentar... Vão... 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 Não... Vão... 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 Vão...